Daruda, eu, eu sou, eu sou filho dessa terra, montada na onça, com bravura, eu, eu sou, eu sou caprichoso, E a nossa galera recebendo mais um show, eu sou a raça, eu sou o amor, a voz que ecoa o meu cantar, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou caprichoso. Sou caprichoso, tô aqui de novo, meu sentimento não se acaba, só aumenta, vem da energia, do suor dessa galera, Que arrepia e que liberta, dentro do meu peito essa paixão, és o meu coração. Não importa o que me é, eu vou estar no meio da galera do meu pai, pode vir quando quiser, o povo todo reconhece e sabe que eu sou. Sou arrepio que brota no corpo e na alma, sou a corajosa dia sem medo de nada, eu sou a marca dos festivais, Eu posso ser paixão, também tradição, sou inovação, eu sou a cara deste povo, eu, eu sou. Aí vem, dessa terra na onça pintada, eu, eu sou, com movimentos impressionantes, eu sou caprichoso, movimentos reais, Carlinhos e Mendeiros, um show, eu sou a raça, eu sou o amor, a voz que ecoa o meu cantar, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Carlinhos e Mendeiros, um show, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Carlinhos e Mendeiros, um show, eu sou, 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 seu Brasil. Eu sou a corajosa tia, sem medo de nada, eu sou a marca dos festivais, eu posso ser paixão, também tradição, sou a inovação, eu sou a casa deste povo, 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 eu sou a casa deste povo. Eu sou a caixa, eu sou o amor, a voz que ecoa o meu cantar, eu sou, eu sou, eu sou. Essa é a minha galera Com amor e a garra Da Paris imenso Carine Medeiros Aí vem ela Com nosso pavimento